Música Inventei uma dança nova Que vai fazer arrepiar Quem quiser tirar a prova Basta saber rebolar Eu tô de repente um passinho pra lá E tiro da mente os males que há Essa dança de criança Não me canso de dançar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Inventei uma dança nova Que vai fazer arrepiar Quem quiser tirar a prova Basta saber rebolar Eu tô de repente um passinho pra lá E tiro da mente os males que há Essa dança de criança Não me canso de dançar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Olha, baixinho